Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e às vezes ela suta Me mandam embora de casa e me mandam morar na rua AJJ Luan WS Votei, basbuta Votei, basbuta Essa vida de solteiro Confesso que é uma loucura Terminei com ela Me mandam morar na rua Só pra ela ficar ciente Votei, basbuta Votei, basbuta A Carol senta a caixota e a Jojo Votei, basbuta Votei, basbuta Votei, basbuta A Carol senta a caixota e a Jojo Votei, basbuta Votei, basbuta Não adianta tu se declarar romance, compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar, na camada gatona e agora Tá provando o próprio veneno, o mundo deu volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Dona é aí, dona é aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Dona é aí, dona é aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Dona é aí, dona é aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Dona é aí, dona é aí DJ Luan WS Adverte Isso a Globo da Mostra Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão Quem vê de longe não entende a nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os meninos de nave tirando o vazio Cajadão nas grifes, pesadão nos kits Por onde passa faz os bicos da xilique É vários convite Elas não resistem Porque sabe que o resumo é favela city Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ solta o beat, MC Donny na voz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é mandelinha de quebrinha Vou pegar umas nova e tomar uma garrafinha Hoje é mandelinha de quebrinha Vou pegar umas nova e tomar uma garrafinha Que hoje eu tô querendo muita ousadia Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Pra levar pra trinta ainda arrumar essa radinha Pra levar pra trinta ainda arrumar essa radinha Ei, meu Chris... Chama a nóis pro flux Será que ela vem... Ou será que ela vai dar desculpa? него assim Oi Maravilha, que delícia e vai que delíciaой Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo Tá toda, 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 tá, toda, tá, toda, toda, toda se zivindo Tá toda, toda se zivindo Tá toda, toda se zivindo Essa novinha no meio do fluxo Tá toda, toda se zivindo Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo Tá toda, toda se zivindo Dá, dá risadinha pra mim Dá uma chance novinha Dá, dá risadinha pra mim Dá uma chance novinha Rapidamente ela treze o bumbum Lentamente, lentamente, lentamente Uma quicadinha Hoje ela tá diferente Hoje ela cresce bem Hoje ela tá diferente Hoje ela cresce bem Rapidamente ela treze o bumbum 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 O papai é lá fingir que é santa Mas no baile sua bunda balança Ela engana e foge na madruga Em casa é a santa da mamãe No baile a rainha da bunda Quem engana quem pagando de santa Sei que tu é malandra vem que vem Tua raba balança Joga por tranca Que hoje tu vai ser meu neném Quem engana quem pagando de santa Sei que tu é malandra vem que vem Tua raba balança Joga por tranca Que hoje tu vai ser meu neném De ponta a ponta Você vai ouvir falar de mim DJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Eu bolei um pra ela, ela falou pra mim Que eu sou o dono do seu coração Só vou ficar com ela, anjo querubim Tô fascinado no seu sentadão Eu bolei um pra ela, ela falou pra mim Que eu sou o dono do seu coração Só vou ficar com ela, anjo querubim Tô fascinado no seu sentadão Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Vai batendo a raba nos irmãos Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Eu vou sarrar nesse rabão Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Vai batendo a raba nos irmãos Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Eu vou sarrar nesse rabão DJ DJ W, porra Tchau 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 Ah, tá assim Por que ela é assim, Jotinho? Incrivelmente ela amende que nem sente Tenta seduzir a gente, se mosca tu tá fudido Inteligente ao ponto de entrar na mente Com propostas indecentes, te avisou vários amigos Porque ela é bem gostosa Sabe que ela encosta e te deixa em braça Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa Porque ela é bem gostosa Sabe que ela encosta e te deixa em braça Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa Tem uma chance, ela apenas uma noite aberta E conhecerás a verdade dessa moça Vai te enlouquecer, é fato, vai te dar prazer E quando for embora, teu coração vai na bolsa Sem piedade, segunda chance é só no game Cheio de maldade, premeditando enquanto geme Perdeu as contas, de quantos por ela já chorou Te faz amar pra tu sofrer com todo amor Porque ela é bem gostosa Sabe que ela encosta e te deixa em braça Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa Porque ela é bem gostosa Sabe que ela encosta e te deixa em braça Cheirosa e perigosa Te ganha nas palavras e tu leva pra casa Luan WS Eu vou te dar pra receber Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL